Tubulão acima de 15 metros de profundidade está proibido. A partir de seis meses da publicação da nova NR18, dia 11 de fevereiro de 2020, passa a estar proibido, entre outras alterações que existem nessa nova NR, passa a ser proibido, então, a execução de tubulões com mais de 15 metros de profundidade. A norma, a nova norma, ela indica o seguinte, né, essa nova regulamentação, ela fala o seguinte, é proibido tirar a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros, o tubulão escavado manualmente deve ser encamisado em toda sua extensão, cara, acabou isso, cara. Agora, olha, mudou tudo, se tá falando que deve ser encamisado ao longo de toda sua extensão, acabou o tubulão sem encamisamento. Deve ser executada após sondagem, estudo geotécnico, né, Baranã? Possui diâmetro mínimo de 90 centímetros, olha só, a última norma recomendava a partir de 70, agora a partir de 90, tá? E a escavação manual de tubulão acima do nível da água, abaixo de 30, pode ser executada nos casos em que o solo se mantém estável, né? Ou seja, meu amigo, ou seja, a nova norma muda tudo, cara. Tubulão encamisado já vai mudar completamente os custos, isso já vai mudar completamente as relações aí da execução de tubulão. Eu já falei isso uma, duas, três vezes. O tubulão encamisado já tá proibido por norma a partir de 24 meses essa publicação e o tubulão manual, manual, né, escavação manual a céu aberto, com essa nova NR, ele tende a acabar. O tubulão manual tende a acabar porque as exigências dessa nova regulamentação são tamanhas que vai tornar o custo dela tão grande que existem grandes possibilidades realmente desse tipo de fundação. Se não terminar, ele vai tornar-se tão oneroso que outras soluções mais tecnológicas vão acabar substituindo o tubulão. Legal? Manda isso pro seu amigo que é fanático por tubulão que ele realmente vai repensar as próximas obras dele em tubulão. E fica a dica, hein? Não projete mais as suas fundações em tubulância. Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.